Na mensagem bíblica de hoje, nós veremos o que a Bíblia fala a respeito de dinossauros. O que a Bíblia diz sobre os dinossauros. Eles conviveram com os homens? Foi Deus quem criou esses animais? Ou seriam eles monstros? Alguns acreditam que foi o diabo quem criou os dinossauros. Nós devemos ter um dinossauro pequenininho, um brinquedinho para dar para os nossos filhos? É saudável e correto que eles entrem em contato com os dinossauros e brinquem e saibam tudo sobre o Tyrannosaurus Rex? Qual é a sua opinião? Cada um tem a sua. Mas o que a Bíblia realmente fala sobre os dinossauros? A gente precisa entender. Alguns acreditam que a gente não sabe nem a cor direito deles. E aí, bom, vamos usar de bom senso, de equilíbrio e a Bíblia para entendermos esse texto. Numa época onde a gente não entende nada de quase coisa nenhuma, a gente tem um grande desafio. Tentar entender um pouquinho animais extintos, que nenhum de nós conviveu, viu. E a gente tem que definir coisas a partir de ossos em forma fossilizada, fósseis. A tarefa não é tão simples assim. A ciência, a paleontologia, tenta buscar respostas para você e para mim. E a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre dinossauros. Bom, a primeira coisa que você precisa parar, pensar e refletir é uma coisa... Eu não sei se você já pensou nisso. Como é que se define a cor de um dinossauro, se você só tem fóssil de dinossauro? Parou para pensar nisso? Como é que eles põem mais para o verde, mais para o marrom? Sabe, eu vendo uma entrevista com um extraordinário paleontólogo, sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, chute. É isso mesmo. Apenas um chute. Por quê? Qual é a base deles? Eles veem mais ou menos a região onde o fóssil foi encontrado. E eles, então, veem que é mais para o marrom, mais para o verde. E aí, então, eles colocam daquela cor, partindo do pressuposto de que um predador também precisaria de algum tipo de camuflagem para poder surpreender suas presas. Porque é claro, agora, por que esse paleontólogo declarou que aquilo ali é um chute? Porque é claro que é um chute. Você veja, a onça pintada, ela está no meio do Pantanal, e lá você não encontra a floresta amarela com pintas pretas. A mesma coisa a arara azul, que vive no meio do mato verde. Entende? Então, a gente, quando eu digo a gente, eu falo assim, o ser humano, né? A gente tenta entender, a gente tenta buscar com a ciência. A ciência, ela vai amadurecendo, a ciência vai evoluindo. E algumas verdades que existiam antes, a gente descobre que elas eram falsas verdades, né? Se entendia aquilo como verdade, e a ciência vai avançando. Com dinossauros é a mesma coisa. A paleontologia, ela cresce, ela avança, ela tem dificuldades para determinar, por exemplo, quem era herbívoro, quem era um dinossauro vegetariano, ou era um dinossauro carnívoro. Eles não podem usar apenas os dentes para definir esse tipo de coisa. Então, olha, tem muita coisa importante, muita coisa relevante, que a gente tem que parar, pensar e refletir. Bom, a questão é, o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso? Você precisa ter clareza nisso que eu vou dizer agora. A Bíblia não diz nada sobre dinossauros. Nada. Silencia sobre isso. O que existem são teorias a partir de pura especulação teológica. A Bíblia não cita dinossauros. A Bíblia não fala dos dinossauros. E deve existir alguma razão para isso. Mas o fato é que a Bíblia não fala. Eu vou mostrar para você dois textos bíblicos, onde alguns querem forçar a interpretação, dizendo que isso aqui, possivelmente, quem sabe, talvez seria um dinossauro. Mas isso é mais para o lado do sensacionalismo do que para a teologia clara e bíblica. Então vamos lá. Vamos perceber esses textos aqui. Jó, no capítulo 40, do verso 15 ao verso 18. E depois, Jó 41, olha só o que diz. Ora, aí o pessoal já quer falar, está vendo aqui um rabo de cedro. Aí eles querem mostrar o rabo do tiranossauro rex. Gente, o cachorro tem rabo, o gato tem rabo, está cheio de animal com rabo. Ele faz até comparação aqui com o boi. É um animal que, por algum motivo, por alguma razão, nós não sabemos. Talvez ele tenha recebido outro nome. Pode ter sido aqui, alguns acreditam que pode ser um hipopótamo. Alguns acreditam nisso, ou algum animal que a gente conheça, ou algum animal que se foi, que a gente não conhece, que a gente não tem conhecimento. Porque existem muitos animais extintos que nós conhecemos, que foram extintos, e outros animais extintos que nós nem sabemos que existiram. Então, calma lá, você pegar aqui o behemote e definir ele como um dinossauro, isso não é bíblico, isso é uma interpretação, e é, dentro do meu ponto de vista, bem forçado em relação a isso. Agora, veja aqui, no mesmo livro, na mesma sequência, ele diz, você consegue pescar com um anzol ou leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Está falando aqui a respeito de um grande animal marinho, que pode ser qualquer um dos grandes animais marinhos que nós encontramos aqui no nosso litoral, ou em qualquer oceano do mundo. Então, o fato de existirem dois animais com nomes, que nós desconhecemos exatamente que animal é, isso não define que a Bíblia está falando a respeito de dinossauro. O fato é que os dinossauros existiram, os fósseis dos dinossauros, eles estão aí para comprovar isso, você pode imaginar que não é falso, e não é uma conspiração a ideia ou a criação desses dinossauros, os dinossauros existiram. E todos os relatos dos paleontólogos apresentam que, com certeza, foi um evento catastrófico que os matou. Na visão evolucionista, isso ocorreu há 65 milhões de anos, através de uma chuva de meteoros que ocorreu aqui na Terra. Os cristãos, eles também acreditam nessa chuva de meteoros, mas nós entendemos, por definição uma vez, lembre-se que a Bíblia não fala nada a respeito de dinossauros, mas por dedução, como hipótese, como teoria, de que provavelmente os dinossauros foram extintos por ocasião do dilúvio. A Bíblia fala do dilúvio como um momento extremamente catastrófico, porque não só as comportas do céu se abriram, como também as águas debaixo da Terra se abriram. Evento extraordinário acontecendo para a destruição imediata de toda a Terra. E nós cremos que ali apenas Noé e sua família se salvaram junto com os animais na arca. Mas eles foram todos exterminados ali por ocasião do dilúvio. Alguns têm uma outra interpretação. A interpretação é de que esses dinossauros, eles entraram na arca e depois foram extintos. E eles colocam como evidência alguma mitologia asiática, dos dragões, etc., e coisas nesse sentido. Ou até mesmo o monstro do Lago Ness, que supostamente poderia ter sido um dos últimos monstros marinhos, o Leviatã ou alguma coisa assim. Bom, você pode imaginar o tamanho dos dinossauros, porque você já deve ter visto, já deve ter estudado, já deve ter lido alguma coisa nesse sentido. Obviamente que não caberia na arca. Aí, para poder validar a teoria, o que alguns dizem? Não, eles poderiam ter entrado na arca bebês. Ou talvez tivessem levado alguns ovos de dinossauro. Então, você percebe que a teoria de que eles foram extintos em um outro momento, começa a você ter que explicar demais, a criar cada vez mais desculpas. As coisas começam a não se encaixar direito. Agora, a grande questão é, por que Deus extinguiu no dilúvio? Se essa é a principal teoria, a mais lógica, a mais óbvia para nós cristãos, por que Deus fez isso? Outra coisa, foi Deus quem criou? Vamos começar com essa, e aí a gente avança um pouquinho. Você sabe que existe um argumento estético. Você pode perceber os animais ao nosso redor, os animais conhecidos, quando você vai a algum zoológico, alguma coisa, sei lá, você está assistindo um documentário de animal, os animais criados por Deus, eles têm simetria, eles têm a sua própria estrutura e a sua própria beleza, seus enigmas, seus mistérios. Então, por exemplo, você encontra o hipopótamo, mas ele é grandão, mas ele é todo proporcional. A mesma coisa, o elefante. Olha a girafa, ela tem aquele pescoço comprido, mas as patas dela também são compridas. Existe uma certa estética, porque o nosso Deus é o Deus do belo, o Deus da beleza, foi Deus que nos criou assim. Por que a gente admira tanto o belo? Porque Deus nos fez a sua imagem, sua semelhança, e ele colocou dentro de nós um senso estético. A gente olha, desde um carro, a gente acha mais bonito ou mais feio uma pessoa, a gente acha mais bonito ou mais feio um animal. Da mesma maneira, nós temos senso, percepção estética. Lógico que no mundo de pecado, segundo a cronologia bíblica, nós estamos há seis mil anos em pecado, é claro que muita coisa se deteriorou, muita coisa se deformou em função do pecado. Você pode ver aí a realidade que, depois da entrada do pecado, muita coisa mudou. Então, você vê que a mulher, ela dá à luz com dores de parto, a terra, ela não dá já o seu fruto naturalmente, o homem tem que trabalhar, os cardos, os espinhos, animais que não comiam carne, porque no Éden não havia morte, e, portanto, o leão, sei lá, as hienas. Nenhum animal era carnívoro. O ser humano não era carnívoro. No entanto, hoje existem animais carnívoros. Então, houve uma deterioração, houve uma mudança, houve adaptação para a realidade de um mundo de pecado. Então, perceba, quando houve um grande evento que foi a entrada do pecado, houve adaptação para que esse mundo pudesse viver, conviver e sobreviver ao próprio pecado. Houve adaptações. Então, veja, Deus, ele tudo que cria, apesar do pecado, é tudo muito belo, tudo estético, né? Deus é o nosso Deus, nosso Deus é assim. Você já percebeu como são os dinossauros? O tiranossauro rex, né? Que é o mais conhecido, por isso que eu estou usando como exemplo. Ele é enorme, barriga gigante, cabecinha de amendoim, as patinhas, né? Já se tem vários estudos mostrando que seria impossível um tiranossauro correr com aquelas patas, com aquele tipo de ergonomia. Há uma complexidade enorme, como eu falei para você no começo, a paleontologia também cresce, desenvolve-se, verdades que eles tinham no passado, hoje já não são mais. Mas o fato é que os dinossauros, eles se assemelham muito mais a monstros do que animais. E em função desse argumento estético, alguns teólogos imaginam e creem que esses animais, eles eram frutos de amalgamação, certo? Que ali havia ação direta de demônios em animais que já existiam para deformar, para contrafazer a criação de Deus. e que em função desses animais, que na verdade eram monstros derivados de outros animais, Deus tira eles de cena e acaba com eles para que não houvesse problemas no futuro. Porque imagine, Noé está ali com a sua família, que eram pouquinhas pessoas, poucos animais, e você imagine que esses dinossauros estando ali logo depois que a arca pôde ficar ali no Monte Ararate, segundo a Bíblia, e depois eles começaram a povoar a terra, um dinossauro desse ia lá e ia comer o hipopótamo leão, ia comer tudo que tivesse na frente, sendo ele carnívoro, e colocaria em risco até o desenvolvimento da própria humanidade. Deus pega e diz assim, não, não vai entrar na arca e eu vou destruir esses animais que eu não criei. É claro que Satanás, ele não tem o poder ex nihilo, que é o poder de criar a partir do nada. Esse poder só Deus tem. Ele teria que alterar geneticamente animais. Alguns ainda acreditam que a inteligência dos antediluvianos era tão profunda e tão intensa que eles tinham conhecimentos de genética, de DNA, e que eles teriam feito essas tentativas de mudança e de criação de novas espécies, espécies híbridas, e etc. Mas são só teorias. O fato é que, por alguma razão, Deus disse, não mais viverão. Nenhum deles. Nenhum deles. Porque você pode ter a extinção, por exemplo, do tigre de sabre, dentes de sabre, por causa do desmatamento, por causa da caçada ilegal, e você tem um animal que é extinto. Mas existem outros tigres no mundo, certo? Aqui não. Aqui todos os dinossauros foram destruídos. Todos. E a forma como é encontrado esses fósseis declaram um soterramento imediato, instantâneo, extraordinário. Então, é muito comum se achar fósseis de dinossauros em lugares mais elevados, provavelmente porque esses animais estavam fugindo das águas do dilúvio. Então, amigo, nós temos pouca luz a respeito dos dinossauros na Bíblia. Porque a Bíblia não fala, ela não cita absolutamente nada a esse respeito. Logo, tudo o que falarmos serão teorias, hipóteses. Se você me perguntar, mas Ivan, no que você acredita? O que você crê? É só uma crença. Vou falar para você. Mas é só uma crença. Nada mais do que uma crença de uma possibilidade. Eu não acho, eu, Ivan, não acho que foi Deus quem criou os dinossauros. Eu acho que aquilo foi uma tentativa de Satanás deturpar a criação de Deus como ele faz com tudo que Deus cria. Porque esses animais eram monstruosos. Eles eram predadores poderosos, causadores de morte em todo o reino animal e com certeza um inimigo poderoso contra qualquer ser humano. Por mais que os antediluvianos tivessem uma estrutura física muito maior, ainda assim os dinossauros eu acredito que causavam terror, pânico, pavor e sempre eram um problema nos dinossauros. Eu acho que quando Deus foi recriar a terra e destruí-la por ocasião do dilúvio, ele disse eu vou dar um basta aqui e eu não vou deixar que esse tipo de coisa aconteça novamente. E depois do dilúvio, você sabe, a estatura do ser humano foi diminuindo, os anos de vida foram diminuindo, então perceba, houve uma reestruturação quando o pecado entrou no mundo, há uma nova reestruturação quando Deus destrói a terra com o dilúvio e haverá uma reestruturação total e plena quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Mas isso é aquilo que eu acredito. Sabe por que que eu digo que é só uma crença? Porque eu torno a dizer pra você a Bíblia não fala nada a respeito de dinossauros. Tudo que eu falei aqui, hipóteses, teorias, situações e cada um pode crer ou acreditar no que quiser. No que quiser. A única coisa que você não pode fazer é dizer que a Bíblia fala uma coisa que ela não diz. Tá bom? Bom, eu vou deixar aqui um vídeo pra você assistir que eu acho que você vai gostar. Eu acho que vai ser bastante importante. Vou colocar aqui pra você. Eu vou colocar também um outro videozinho pra você acompanhar que é o videozinho do Seja Membro. Isso é um videozinho bem rapidinho, dois minutos. Se você quiser apoiar esse canal, se você quiser levar Jesus a outras pessoas junto comigo aqui nesse canal e nas outras redes sociais, se você quiser ser um parceiro meu e participar de um clube de benefícios onde você vai receber diariamente minhas meditações escritas, tem uma série de benefícios, eu queria que você assistisse esse videozinho aqui escrito Seja Membro. Tá bom? Assista esse videozinho e você vai entender o projeto e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau.